A palavra é o deputado Jair Corrêa. O presidente Diniz Pinheiro, eu tenho aqui em minhas mãos, senhor presidente, um fato novo, que eu pediria a vossa excelência que leve em consideração esse fato novo que eu vou fazer a eleitura. E também o conjunto dos deputados, porque trata-se de um ofício do Ministério Público solicitando a não votação do projeto e ele considera o porquê. E eu vou, terminando aqui, presidente, passar as mãos de vossa excelência, que é um documento, repito, oficial do Ministério Público, com considerações importantes e também com sugestões e tanto ao Ministério da Previdência quanto ao Governo e a Semelha Legislativa. Eu peço ao deputado Diniz Pinheiro, aos servidores públicos e aos deputados que possam prestar atenção que é realmente um fato novo que eu acho que suscita a suspensão da votação deste projeto de lei hoje. O despacho do Ministério Público, senhor presidente, é o seguinte. Considerando a propositura da ação civil pública pelo Ministério Público de Minas Gerais, em face do Estado de Minas, aqui vem o número do processo que está em curso na quinta vara do Fazenda Estadual, com a pretensão de anular o processo legislativo referente à Lei Complementar 37, que alterava a Lei nº 64 de 2002, que instituiu o regime próprio de previdência, a Lei Complementar 100, que instituiu a unidade da gestão previdenciada dos serviços públicos de Estado de Minas Gerais. Ou seja, nesse parágrafo, o Ministério Público anuncia que já está com uma ação civil pública, pedindo a nulidade da reunião da Assembleia, que aprovou o fim do plebiscito do FUNPEG, e o Ministério Público diz que isso foi feito de maneira incorreta pela Assembleia Legislativa, pois não houve acordo de líderes para apreciação de uma emenda em segundo turno. Mas considerando que, dentre outros fundamentos, a causa, debate e ausência de discussão política e jurídica a respeito do tema de elevada complexidade, considerando que a legislação previa a necessidade de prebiscito e os servidores do IPSENG, para deliberar acerca da extinção deste fundo, considerando que o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais já encaminhou dois PLCs e um projeto de emenda constitucional, considerando que os membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do FUNPEG, em nenhum momento foram consultados ou comunicados a respeito pelo Governo do Estado, considerando que, no modelo sugerido e incorporado aos projetos de lei, os recursos do FUNPEG, hoje superiores a R$ 3 bilhões, serão repassados ao FUNFIP, superiores e no valor de R$ 3,241 bilhões. Considerando que a segregação de massa, adotada em 2002, deixará de existir, considerando o elevado interesse social envolvido, considerando as atribuições conferidas ao Ministério Público para a defesa da ordem jurídica, dos interesses individuais indisponíveis e do patrimônio público, podendo, no exercício de suas atribuições, propor ações judiciais e expedir recomendações aos órgãos e poderes públicos, com o propósito de buscar a regularidade da atuação e cumprimento das normas, considerando que, nos termos da Lei nº 9.717, art. 9, compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência Social, a orientação, a supervisão, o acompanhamento, o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e diretrizes gerais aplicáveis à matéria relativa aos regimes de providência, além da apuração de infrações e aplicação de penalidades aos gestores e entes públicos, quando estes apresentarem-se desconformes com as regras aplicáveis. Considerando que compete, isso é importante, presidente, considerando que compete ao Ministério da Previdência Social emitir o certificado de regularidade previdenciária, o qual, em verdade, torna-se condição para a realização de transferências voluntárias de recursos pela União, b, a celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta, c, a celebração de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais, d, o pagamento dos valores devidos ao regime de previdência social em razão da compensação financeira previdenciária, resolve. Esse parágrafo que eu acabei de ler, presidente, diz que compete ao Ministério da Previdência, inclusive, emitir uma série de certificados de regularidade previdenciária. E, quem não sendo feito, o Estado fica possibilitado de não mais ter transferência voluntária dos recursos da União, não poderá celebrar contratos, o Estado não poderá celebrar empréstimos e assim por diante. São penalidades previstas pela Previdência Social ao governo de Minas, ao Estado de Minas Gerais. Resolve, presidente, oficiar o Ministério da Previdência Social, isso já foi para as mãos da Previdência Social, com o propósito de receber orientação a respeito da regularidade das alterações pretendidas pelo governo do Estado de Minas Gerais no regime de própria Previdência, notadamente em relação à extinção do FUNPENG e do modelo de segregação de máscara, que até então era adotado. Então, está oficiado o Ministério da Previdência sobre o que está sendo aqui votado hoje e proposto pelo governo do Estado. Recomendar, por outro lado, ao governo de Minas, a sua advocacia geral, a Assembleia Legislativa, que, em razão da necessidade de melhor discussão a respeito do tema, e para evitar futura discussão judicial, inclusive no plano da constitucionalidade das medidas propostas, que promovam no âmbito de suas atribuições a suspensão da tramitação dos projetos de lei complementar e de emenda constitucional tendentes a abolir o FUNPENG e, notadamente, não realizem qualquer transferência de recursos do fundo até, ao menos, o posicionamento oficial do Ministério da Previdência Social. Este ofício é assinado pelos doutores promotores Eduardo Nepomuceno, João Medeiros da Silva Neto, Geraldo Ferreira da Silva, Elisabete Cristina dos Reis Vilela, Júlio César Luciano, Raquel Pacheco Ribeiro de Sousa, todos os promotores responsáveis pelo patrimônio público. Em outras palavras, Sr. Presidente, solicita da Assembleia Legislativa o que nós estamos solicitando, a paralisação do processo de votação até que o Ministério da Previdência esclareça se é possível ou não a transferência do fundo e anuncia ao Governo do Estado que entrará com recurso para suspender a aplicação do recurso do fundo em qualquer outra questão, exatamente para que o fundo não seja prejudicado antes de decisão judicial. Quando o Ministério Público recomenda, não é uma simples recomendação, um simples pedido. É um posicionamento antecipado do Ministério Público, da inconstitucionalidade que o Ministério Público vê no finalmente do FUNPENG, ou seja, que além de não ter sido feito corretamente pela semelhativa extinção do plebiscito, ainda há uma série de inconstitucionalidades. Esse é o parecer e o ofício, deputado Cláudio Júlio, a bem, como disse o deputado Vanderlei Miranda, das consequências do governo em relação a esta questão do fundo. Deputado Adalclever, o que eu peço e pediria ao deputado Diniz Pinheiro que pudesse levar em consideração, Diniz, é a suspensão do procedimento da reunião agora, até para que a Assembleia Legislativa faça uma análise da recomendação que foi feita a ela pelo Ministério Público e por todos os promotores do patrimônio público. E recomendo que não se vote até saber a decisão ou uma orientação do Ministério da Previdência. Isso que pediram a nós, deputados. Eu vou entregar a V. Exª, que é o Presidente da Casa, e pediria a V. Exª que fizesse, pelo menos, uma consulta à Procuradoria da nossa Casa Legislativa para saber essas argumentações. E que nós pudéssemos, no vácuo, enquanto observamos isto, posto aqui, aliás, antecipadamente pelo deputado Vanderlei Miranda, e agora oficialmente pelo Ministério Público, que nós pudéssemos retornar na parte da tarde com o projeto dos professores e professoras que está interrompido, não entrou na pauta, que nós entraríamos através de um acordo de líderes com o projeto dos professores na parte da tarde, até que a Casa, deputado de V. Exª, possa fazer uma análise deste procedimento aqui, recomendado pelo Ministério Público, que eu acho que seria, pelo menos, um ato da Assembleia Legislativa de não desconsiderar uma recomendação do Ministério Público sem sequer fazer uma análise jurídica do fato. É essa a solicitação que eu faço à Presidência e pediria à V. Exª que nós pudéssemos interromper a reunião para que eu possa lhe fazer a entrega do documento e o Presidente dar sequência a partir daí do que orienta a Assembleia Legislativa em relação à solicitação feita pelo Ministério Público. É isso que eu teria a pedir e a entregar à V. Exª. Pode me entregar aqui, deputado Rogério Corrêa, estou aguardando, mas vamos ouvir, eu gosto muito de ouvir o deputado Gilberto Abramo.